Tela Quente 93 apresenta De Volta para o Futuro 2 Eles embarcaram numa viagem rumo ao ano 2015 A história do futuro agora foi alterada e essa é a prova E acabaram vivendo uma alucinante aventura pelo tempo De Volta para o Futuro 2 Uma produção de Steven Spielberg com Michael J. Fox e Christopher Lloyd Hoje na estreia de Tela Quente 93